Oi gente, tudo bom? Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Clarissa Bits e aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia e vida criativa. Gente, no vídeo de hoje eu quero introduzir a vocês o aplicativo Ibis Paint. Na verdade foram vocês que me falaram sobre esse aplicativo e vocês queriam muito um vídeo de um tutorial sobre o Ibis Paint. Então hoje eu resolvi fazer isso. Esse tutorial vai ser um tutorial para iniciantes de Ibis Paint, até porque esse não é um aplicativo que eu uso muito para desenho. Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha do Procreate. Então assim, eu vou estar fazendo um desenho bem simplesinho só para mostrar aí as funções principais do Ibis Paint. O que é o Ibis Paint? O Ibis Paint é um aplicativo de desenho para tablets. Se eu não me engano ele é disponível tanto para iOS quanto para Android e ele é um aplicativo freemium. O que significa freemium? Um aplicativo que ele é de graça, só que ele tem várias ferramentas que estão bloqueadas, a não ser que você pague ou que você assista algum comercial aí de vídeo para você ter acesso a essas ferramentas por um tempo limitado. Então, para quem está afim de ter aí um aplicativo de graça, que tenha muitas diferentes ferramentas aí legais, é uma opção boa, mas eu também já fiz vídeo aqui no canal sobre o Autodesk Sketchbook, que vai estar o link aqui, eu acho, na descrição desse vídeo, se você estiver afim de assistir também, caso você esteja procurando aí um aplicativo realmente gratuito. O Autodesk é totalmente gratuito, o Ibis Paint aí não é completamente gratuito, tá? Então, vamos lá! E aí, gente, também se eu falar alguma coisa errada ou se vocês tiverem dicas também, porque eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo que já usa esse Ibis Paint o tempo todo, então deixa aqui nos comentários, tá? Se você tiver qualquer sugestão, qualquer comentário sobre o aplicativo, que aí eu também posso colocar aí como um highlight, né? Colocar ele no topo da lista dos comentários, para ajudar as outras pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos nos ajudar aí para a gente aprender a desenhar juntos, tudo bem? Ok, vamos começar, gente. Esse daqui é o aplicativo, Ibis Paint, tá? Então eu vou abrir aqui. Ele tem uma galeria, galeria online. Você pode ver o trabalho de outros artistas bem aqui nessa parte, mas aqui vamos na minha galeria, tá? Eu comecei a fazer esse desenho aqui só para realmente testar o aplicativo e ver de qual é ela, tipo, sei lá, uma bruxa, alien, não sei. Mas vamos aqui, vamos voltar, tá? Aqui é a minha galeriazinha, tá? Então aqui que vão estar todos os meus trabalhos. E aí eu posso selecionar as minhas artes, posso diletar aqui. E aí se eu quiser eu também posso criar um novo trabalho aqui só clicando nesse mais. Aqui ele tem vários tamanhos diferentes. Eu faço a minha tela com tamanho de 8.5 por 11 polegadas, tá? Que seria o inch aqui. E eu coloco uma DPI de 300. Aqui tá com a DPI de 350, por mim tanto faz. E aí ele me mostra aqui, eu acho que são os pixels, né? Aqui no lado. Só que não me mostra a quantidade de camadas. Então eu estou aí na impressão que você pode ter aí camadas infinitas nesse aplicativo. Não tenho certeza, não cheguei aí a um limite. Você já viu aqui que tem uns anúncios, né? Nesse aplicativo. O que é um pouquinho... Deixa o trabalho um pouquinho mais distraído, mas tudo bem. Aí aqui a gente vai ter o nosso menu. Esse menu aqui vai ser parecido mais ou menos aí com o Photoshop, tá? A gente tem aqui a ferramenta de transformar, a linha mágica. Temos os nossos pincéis borracha borrar. Lata de tinta, texto. Se você quiser fazer história em quadrinho, você também pode adicionar molduras. Isso daqui, esse aplicativo na verdade, ele é vendido. E aí as propagandas dele aí são pra pessoas que amam fazer mangá, tá? Então todas as artes que eu vejo desse aplicativo normalmente tem um efeito mais de mangá, tá? Mas você pode fazer o que você quiser. Só porque esse é o foco deles. Então se você quiser até fazer uma moldura, né? Tipo, são os quadradinhos aí de uma história em quadrinho. Você pode fazer. Temos conta do gota. Temos aqui definições, né? Os ajustes. Aqui você vai ter um menuzinho para a área de seleção. Que você pode selecionar com a abrinha mágica, ou com um laço, ou transformar. Aqui você vai ter algumas opções. Estabilizador vai ser o que vai te ajudar a fazer um traço um pouquinho mais firme. Que no Procreate é o Streamline. Então esse daqui é bem parecido com o Autodesk. Não é por pincel. Isso daqui é uma ferramenta para o aplicativo em si. Você também pode fazer aí formas geométricas perfeitas. Só você ativar essa ferramenta aqui de desenho. Aqui você tem réguas. Então isso é legal também. De novo, isso é uma coisa bem para quem está fazendo aí desenhos em quadrinhos. Então você vai ter régua elíptica, régua circular, uma régua reta. E você também tem réguas de simetria. Então você pode conseguir fazer aí umas perspectivas bem bacanas. Se você tiver afim de fazer uma coisa um pouquinho mais complicada. Aqui a gente vai ter uma galeria aí de estampas. Que ele pega, eu acredito, da internet, né? Então isso é interessante caso você seja afim de dar uma experimentada aí com colagem, não sei mais o quê. Aqui a gente vai ter a nossa paleta de cores aqui. Então você pode escolher pelo círculo ou pelo quadrado, né? Essas cores. A gente vai ter aqui os pincéis. Mas aí você também pode clicar aqui para ter os pincéis. Não quero. Aí ele também fica me mandando as suas mensagens, tá? Se você quiser desbloquear. Porque todas essas que estão com esse negocinho aqui, eles são todos bloqueados, né? Então ou eu vou ter que pagar ou eu vou ter que assistir um comercial. E aí você também vai poder mexer com as suas camadas. É só você clicar aqui. Você pode clicar nas suas camadas. Você pode ver ou desver a camada. Se você clicar aqui na camada, você pode modificar a sua opacidade. Você pode modificar o modo de camada para você fazer sombras e luz, né? Que nem a gente faz com outros aplicativos também. Você pode virar a sua tela horizontalmente ou verticalmente. Você pode adicionar uma foto. Aqui eu não conectei. Você pode mesclar suas camadas. Então assim, o básico ele é só... Tipo, todos os aplicativos de desenho, eles vão te dar aí as mesmas opções. Você só precisa de se acostumar com a interface, tá? Porque vai ser a mesma coisa para tudo. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer tipo um desenhozinho com esse aplicativo. Pegando aí um desafio de desenho, sabe? Porque tem vários... Eu não estou afim de pensar num desenho novo. Então eu vou lá no Instagram. E aí tem um perfil que se chama DTIYS. Eu acho que é isso. É esse perfil aqui. Esse perfil, tudo que eles fazem é que eles juntam todos os desafios que estão acontecendo no Instagram. De desenho e isso no seu estilo. Se você não conhece esse tipo de desafio é quando um artista faz uma arte. E aí ele desafia outros artistas a desenharem o mesmo desenho com o próprio estilo, sabe? E é super comum. Eu adoro fazer esses desafios. Eu acho que eles são super divertidos. Então tem vários aí... Tem alguns que são bons, alguns que são mais ou menos. Então vamos desenhar este. Vou colocar aqui a minha internet do lado. Então vamos lá. Para desenhar eu vou estar usando aí uma cor preta. Aqui também você vai conseguir controlar o tamanho do seu pincel e a opacidade do seu pincel, tá? Vou estar usando uma caneta de feltro dura. Porque eu também não quero assistir os comerciais para colocar tudo de graça. Eu só vou fazer aí com o material que eu tenho. Eu vou colocar o meu estabilizador em 10, tá? Eu amo ter um estabilizador. Eu vou diminuir a minha opacidade para conseguir fazer o meu desenho. E aí também se você observar, dois dedos na tela vai desfazer. Três dedos na tela vai refazer, tá? É o atalho aí de toque que é a mesma coisa do Procreate que é bem legal. Então vocês estão vendo que eu não estou assim fazendo nada muito bonito, tá? Eu vou aqui pegar, clicar em transformar. Eu vou só aumentar. E aí eu aumentei só com dois dedos. Se eu pegar dois dedos eu posso, né, rodar o meu canvas, que é super legal. E aqui eu vou diminuir a opacidade dessa camada. Vou adicionar uma outra. Vou diminuir até mais aqui, deixando uns 9%. E aí aqui eu vou trazer esse pincel de novo. Vou agora diminuir ele um pouquinho. Vou aumentar a opacidade para eu conseguir fazer uma linha um pouquinho mais precisa. Eu vou aqui selecionar isso tudo. Eu vou diminuir um pouquinho as feições do rosto dela. Trazer um pouquinho para baixo. Porque aí eu vou conseguir trazer a sobrancelha dela um pouquinho mais para cima. Nossa, eu nem tinha visto que ela está... Que isso, gente. Ela está usando tipo um carregador de celular como fitinha de cabelo. Mas o que aí a gente adapta? E aí tipo um carregador que aqui está do outro lado. Eu vou adicionar uma nova camada. Vou desconder o rosto dela aqui para eu começar a fazer as mãos. Para eu não ficar distraída. Então eu vou selecionar aqui essa camada. E vou apagar todo o rosto dela que aparece no meio das mãos. Vou juntar aqui com a camada de baixo. Trazer uma nova camada. Parar de visualizar a camada de baixo. Vou trazer aqui a opacidade dessa camada aqui para uns 50%. E agora vamos pegar um novo pincel para a gente desenhar. O negócio também é porque apesar de eu ter o meu estabilizador no 10, eu ainda não vejo que ele estabiliza, sabe? Porque, gente, olha só. Tipo, a minha linha não está muito estabilizada. Deixa eu ver aqui. Tipo, a diferença é muito pouca, sabe? Então eu acho que até o estabilizador do Autodesk é um pouquinho mais forte do que esse. Então você tem que ter uma mão um pouquinho mais firme mesmo. Vamos pegar aqui essa caneta de tinta macia. Vamos ver. Essa daqui é um pouquinho melhor. E aí você também pode ligar, né? Se tiver alguma outra caneta com uma textura que você gosta. Eu acho que eu até vou estar usando essa daqui. Então eu vou estar usando a caneta de nabo suave desbotar. Então eu vou trazer a minha opacidade até um pouquinho. Mais para baixo. Mais para baixo, uns 15%. Para eu fazer agora um contorno por cima desse desenho. E agora que eu vou trabalhar no rosto dela, eu vou estar usando o meu pincel com uma espessura bem mais fina, tá? Para não ficar muito grosseiro. Se você pressiona a sua caneta na tela, você vai também ativar o conta-gotas. E na primeira vez também que eu abri esse aplicativo, ele tinha todo um passo a passo. Aparecia um bando de caixinha e de mensagem. Meio que ensinando como usar o aplicativo, que é bem legal. A única coisa que eu ainda não estou entendendo muito bem é os efeitos desse estabilizador. Porque eu acho que ele não está me dando realmente muitos efeitos legais, sabe? Não sei se é porque eu estou desenhando com a mão um pouquinho mais devagar, ao invés de fazer com uma mão mais firme. Mas isso eu não gosto. Ok, então vamos desativar a camada de baixo. E vamos virar essa daqui na horizontal. Quero mudar só um pouquinho, assim, a bochecha. Mas eu acho que esse aplicativo não tem, assim, uma ferramenta de liquefazer, sabe? Que seria como você pegar, assim, o... Você pegar, tipo, um pincel, assim, e empurrando as coisas, sabe? Vou virar aqui de novo. Então eu vou pintar agora. Pra pintar eu vou estar usando... Essa daqui, a caneta de frato duro mesmo, que era a primeira caneta que a gente estava usando. Se eu quiser também eu posso usar a lata de tinta, que ela vai usar as minhas linhas como referência. Só que como eu não fechei as minhas linhas muito bem, aí ele não vai fazer um trabalho muito legal. Mas ok, deixa eu colocar aqui todas as minhas cores e eu tô colocando de novo, né? Eu coloquei as cores por baixo do meu contorno. E aí eu já já volto pra mostrar como que tá ficando pra gente fazer luz e sombra nesse desenho. Ok, então aqui eu já tô com todas as minhas cores de base no desenho. E aí uma das coisas que eu também quero mostrar pra vocês que eu esqueci de mencionar. Quando você clica, por exemplo, numa camada e você clica aqui em Alpha Lock, você vai conseguir desenhar apenas dentro dessa camada, tá? É o bloqueio Alpha que a gente vê em outros aplicativos. E aí quando você clica aqui em Cortando, por exemplo, eu coloquei aqui na camada da maquiagem, né? Significa que essa camada da maquiagem vai ficar ligada na camada da pele e aí eu também só vou conseguir desenhar dentro da camada da pele. Apesar de ser uma outra camada. Então essas daí são as duas coisas que eu queria mencionar. E aí eu fui usando isso, né? Eu bloqueei o Alpha e aí a camada de Cortando pra eu fazer aí os gradientes no olho, no cabelo. E agora eu vou colocar aqui um bloqueio Alpha no casaco dela pra eu fazer aí com o pincel de aerógrafo normal esse meio que o brilho assim do casaco dela, tá? Eu não sei fazer muito bem esse tipo de coisa, então eu não tô prometendo nada, tá? Mas vamos, assim, num aerógrafo que vai sair aos poucos, tá? Eu gosto também de dar um zoom, tipo, sair um pouco de ficar... Ao invés de ficar só desenhando assim bem pertinho, eu gosto de sair um pouquinho do meu... Minha tela pra eu conseguir ver o que tá acontecendo, sabe? Mais ou menos, né? Não tá muito bom, não tá nem... Tá nem um pouco bom, mas ok. Deixa. Não tô afim de fazer um casaco assim brilhante, tá bom? Vou pegar aqui uma caneta mais escura, uma tinta mais escura, porque isso aqui é só sombra, tá? E aí, gente, vamos fazer aí luz e sombra nesse desenho? Então pra eu fazer a luz e sombra, eu vou colocar uma camada por cima de tudo, só que é embaixo do meu contorno. Eu vou mudar aqui de normal para a multiplicação. A minha cor, eu vou pegar aqui uma corzinha... Vou aqui no roxo, só que eu vou pegar um roxo bem clarinho. Rase branco. E aí, vai ficar assim, né? Eu vou estar fazendo isso com a minha caneta de mapeamento suave, que eu acho que é a caneta que eu tava usando antes. Eu, então, vou colocar aqui uma camada, por cima de tudo, abaixo do meu contorno. Vou colocar aqui no modo de multiplicação e vou com o pincel para fazer as minhas sombras. Normalmente, eu seleciono camada por camada para eu fazer a minha sombra em áreas específicas. Só que eu ainda não consegui entender como que eu posso fazer isso nesse aplicativo. Eu tinha até conseguido fazer outro dia e aí eu já esqueci. Tem aqui só algumas sombras. E aí, por cima, eu vou pegar uma camada, vou colocar aqui em sobrepor, né? Na parte de contraste. Dessa vez, eu vou escolher um tonzinho, mas na parte de amarelo, bem clarinho também. E vou pegar um aerógrafo normal. E aí, se eu quiser, eu posso ir aqui na minha camada normal, pegar de novo aqui aquele meu pincel que eu tava usando, pegar um branco e fazer aí alguns highlights, né? E aí, eu acho que esse daqui tá pronto. Sim, o desenho é bem simples, tem algumas coisas que eu acho que estão pautando nesse aplicativo, que eu não consegui fazer. Então, assim, se eu simplesmente... Ai, gente, esqueci aqui de fazer esse olho dela, né? Der. Ela tem todo o olho aqui de glitter e tudo mais. E eu acho que esse olho de glitter, eu teria que pegar aí um pincel que dá um efeito de glitter, tá? Eu não vou conseguir fazer esse efeito só com esse pincel que eu tenho. Deixa eu brincar. Vamos pegar aqui. Colocar uma cor meio rosa. Esse coração aqui que ela tem teria que ser um pincel diferente. Mas ok, deu pra entender. E aí, então, eu fiz aí um desenho bem simplesinho, rapidinho, com o Ibis Paint, só usando as ferramentas mais aí de iniciantes. Como vocês viram, eu tô faltando aí algumas coisinhas que eu não sei onde estão nesse aplicativo, ou não sei se o aplicativo tem. E eu pesquisei realmente. Não encontrei muitos recursos falando sobre o aplicativo, nem em português, nem em inglês, tá bom? Mas eu sei que esse aplicativo em si, ele tem alguns vídeos no YouTube, o site deles tem alguns tutoriais, mas eles estão em inglês, tá? Se vocês estiverem a fim de ver. E é isso, gente. Eu só vou assinar aqui o meu nome e este desenho vai estar prontinho, apesar de ser um desenho bem simplesinho. E aí agora, se eu quiser, eu posso guardar como um PNG. Então eu posso compartilhar ele como um PNG, um JPG, um arquivo de Photoshop. E aí eu também acho que eu tenho até um vídeo aqui também, neste aplicativo. E é isso, foi o meu processo aí de criação desse desenho. E, gente, quando a gente está assistindo aqui esse vídeo, eu também gostaria de mencionar aqui, assim, esse é um aplicativo fácil de usar, só que eu acho que para aplicativos gratuitos, ou melhor ainda, que eu já testei, é o Autodesk Sketchbook, tá? Eu acho que tem muita coisa faltando nesse aplicativo. Acho que ele deixa as coisas um pouquinho complicadas demais. Apesar que o Autodesk Sketchbook, ele trava bastante e o aplicativo, é... dá uma... tipo, ele fecha sozinho, sabe? Quando você tem aí o ajuste de traço ligado. Você vê aí eu fazendo as minhas luzes, depois eu fiz a sombra. E esse desenho, então, foi bem simplesinho. E eu espero que vocês tenham aprendido aí a usar o Ibis Paint. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Esse desenho aí foi realmente bem simplesinho, só para a gente aprender a usar o Ibis Paint. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau!